Eu sou Lília Fernandes e vou estar com você todos os dias a partir das nove e meia da noite. E eu sou Augusto Chazer, nós dois somos os apresentadores do mais novo telejornal noturno da televisão brasileira, o Jornal da TV. Guilherme usa todas as armas para ser a melhor companheira do seu ano. A feiticeira, mais discreta, tenta apenas ser uma ótima dona de casa. O que aconteceu? Apesar das diferenças, uma coisa é certa, essas duas tem truques que todos gostariam de ter. Guilherme é um gênio e a feiticeira. De segunda a sexta, sempre a uma da tarde, na Rede TV. Uma opção de qualidade na sua TV. Eu acho que vocês têm que entrar. Bom dia, são sete horas. A Rede TV está entrando no ar com o Brasil TV. Um prédio residencial de dois andares ameaça desabar em Taboão da Serra São Paulo. A seleção feminina de vôlei perde na madrugada para a Rússia. Missa Ecomênica reúne milhares de fiéis na areia da Praia de Ipanema, no Rio. E o presidente Fernando Henrique, em entrevista exclusiva, fala da economia e dos políticos. E cobra do Congresso a lei para combater o narcotráfico. São os assuntos em destaque desta segunda-feira, 15 de novembro. Mais dinheiro para combater a fome no país. A proposta dos partidos de esquerda que participam da Comissão da Pobreza. Outras informações com a repórter Antônia Márcia Valle. Jumino Fies. 7296-7800. Você pode pagar com qualquer cartão de crédito ou crédito automático em conta corrente. Lúbio. 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 Junto com um montão de desenhos animados. Galera da TV. A diversão inteligente. De segunda a sábado, às cinco da tarde. E para você aproveitar ainda mais, de segunda a sexta tem de novo, às sete e meia da manhã. Na Rede TV. Uma opção de qualidade da sua... E vamos agora de música, escolhida pelo nosso grande público. Abel, hoje eu estou cheinha de trabalho. Eu estou bem. Não posso nem dar uma foto. E outra coisa, quer saber? Eu não vou ficar pegando mais esse espaço aqui de louça não, tá? Tem o maior medo de quebrar, se jamais você eu quero. Demissão na... Todas as armas para ser a melhor companheira do seu ano. A feiticeira, mais discreta, tenta apenas ser uma ótima dona de casa. O que aconteceu? Apesar das diferenças, uma coisa é certa. Essas duas tem truques que todos gostariam de ter. Riria é um gênio e a feiticeira. Ai, melhor assim. Emerson, Fittipaldi e Gretchen discutem um tema escolhido por você. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho vergonha das nossas sucessões lá. A imagem do Brasil é a garra que a gente que é brasileiro tem. Super Pop com Adriane Galisteu. Hoje, oito da noite. Rede TV, uma opção de qualidade, mas muito mais motivo. Minha nozinha grisava. Minha nozinha grisava. Minha nozinha batia. Batia. Minha nozinha. Minha nozinha. Minha nozinha. TV na TV. Hoje, às dez e meia da noite. Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV. Programação. O Interligado é uma programação interagida. Você faz o seu poder fazer uma opção do seu trabalho. Interligado com Fernanda Lima. De segunda a sexta, uma e quarenta e cinco da tarde. E sábado, às duas e quinta da tarde. Na Rede TV, uma opção de qualidade. Hoje, nozinha. Vai ver, mas tem, tem, tem. Ou quem sabe, carnalha. Tem muita gente aqui. No mundo e no Brasil. E se você ainda tem força, a gente te dá muito mais motivo. Minha nozinha grisava. Minha nozinha batia. Batia. Minha nozinha. Minha nozinha. Minha nozinha. TV na TV. Hoje, às dez e meia da noite. Rede TV, uma opção de qualidade na sua TV. Ode Snorkel. Jimmy usa todas as armas para ser a melhor companheira do seu ano. A feiticeira, mais discreta, tenta apenas ser uma ótima dona de casa. O que aconteceu? Apesar das diferenças, uma coisa é certa. Essas duas têm truques que todos gostariam de ter. Jimmy é um gênio e a feiticeira. De segunda a sexta, sempre a uma da tarde, na Rede TV. Uma opção de qualidade na sua TV. Pia. Ted chegou em casa e foi surpreendido com uma notícia. Ted, eu vou deixar você. E agora vai ter que aprender a cuidar sozinho do filho de seis anos. Mas sua mulher decide voltar. Eu quero meu filho. Não pode levar ele. E os dois vão à justiça lutar pela guarda do pequeno Billy. Meryl Streep e Dustin Hoffman em Kramer vs. Kramer. Sucesso de bilheteria. Vencedor de cinco Oscar, no TV Magia. Hoje, às três da tarde, na Rede TV. Uma opção de qualidade na sua TV. Música Bahia, você está me atrapalhando? Qual o que a gente está me atrapalhando é você Porque se atrapalha sozinho Faz uma coisa, você vai De aqui pra lá e eu barro de lá pra cá Não, 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 eu prefiro vai De aqui pra lá e você de lá pra cá Tá meio confuso, mas tudo bem Podemos fazer isso, vamos lá Música Muito bem, muito bem Então, atenção e foi Um, dois, três, quatro, quatro, três Música No TV Magia Hoje, às três da tarde Na RedeTV Uma opção de qualidade na sua TV Série que diverte o mundo Agora pra você Friends Seis amigos E muita confusão Todo sábado Episódio inédito Às sete e meia da noite Com reprise no domingo Uma e meia da tarde Na RedeTV Uma opção de qualidade na sua TV Sanda Lima De segunda a sexta Uma e quarenta e cinco da tarde E sábado às duas e quinta da tarde Na RedeTV Uma opção de qualidade Música 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 Música